Eu vou mostrar agora a mulher de 26 anos que estava brincando com os familiares quando ela caiu, ela caiu nos canyons, lá na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem as imagens aí? Você vai ver a região, olha essa imagem, a região montanhosa ali, a turista de 26 anos é de Santa Catarina, ela estava com os familiares passeando ali, quando uma pedra se soltou e ela se desequilibrou, caindo na ribanceira. Os familiares ficaram desesperados e acionaram os bombeiros que tiveram muito trabalho no resgate. Olha aí o resgate acontecendo, olha a altura, a mulher saiu consciente e vai ficar em observação. Dá uma olhada, tira a frase para mim, tira a frase ali para mim para a gente ter uma ideia, isso ó. Olha a altura disso gente, lugar lindo né, lugar lindo, aconteceu o acidente, a mulher despencou, mas conseguiu ser resgatada com a ajuda do helicóptero. Agora é um azar, porque exatamente a pedra em que ela foi sentar, a pedra rolou. Agora tem um detalhe importante ali. Olha essa imagem, olha essa imagem Lombardi. Observa direitinho ali, porque antes dela ser içada, verificaram se ela tinha alguma fratura. Se ela tivesse qualquer fratura, deveriam colocar ela em uma maca para içar com uma maca, ela não, ela foi içada sem a maca, tá vendo? Porque não tinha fratura. Olha aí, o pessoal fez um ótimo trabalho, olha só, momento em que ela é resgatada ali com a ajuda da corda ali, com a ajuda do helicóptero, muito bom o trabalho de resgate. Ela foi salva, os familiares ficaram aliviados, que susto hein, você vai fazer um passeio e vira essa adrenalina toda aí ó, dá uma olhada ó. Olha aí ó, e o lugar ali é lindo hein, não conhecia, não conhecia hein, não conhecida. Ó, a bela em Santa Catarina, Rio Grande do Sul ali, toda essa região, olha lá ó, o pessoal foi fazer o passeio e acabou acontecendo isso.